Boa noite pessoal, levei mais uma vez aqui na área E passar pra vocês, liberou um baúzinho novo de BNB Preciso de 0.2 BNB pra 30 dias, dá 15% Tem ainda 387 disponíveis Nosso saldo em BNB não dá ainda pro baú Vamos coletar desse aqui, 0.058 BNB Foi pra carteira Vamos coletar desse aqui, 0.0084 BNB Foi pra carteira, vamos coletar desse aqui 0.018 BNB Foi pra carteira Então temos 0.016 61 BNB Temos que fazer 21% da nossa banca pra poder comprar esse box aqui Uma meta bem agressiva Vamos começar no Keno Primeira bet Precisamos bater 0.02 BNB em cima Automático no difícil Vamos esquentar aqui primeiro com a bet baixinha Estamos iniciando então Precisamos em 0.02 Entrando as máquinas Subimos a mão Temos 1.661.661 satoshis de BNB Vamos aquecendo 7.5, bacana Estamos mantendo ali 1.661.661 Precisamos de 2.000.000 de satoshis de BNB Bacana Mais um de 7.5 Mais um de 7.5 Mais um de 7.5 Vamos subir um pouco a mão 3.5 Estamos em 1.662 Precisamos de 2.000.000 de satoshis de BNB Precisamos de 2.000.000 de satoshis de BNB Precisamos de 2.000.000 de satoshis de BNB Uma de 7.5 Vou igual a hora essa 3.5 Lembrando que eu sempre tento buscar 10% da minha banca Agora um vídeo Vou tentar 20% É bem mais arriscado Opa Outra de 7.5 Bacana 3.5 1.665 Subir um pouco aqui 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 1.665 Estou perto disso Perto disso Opa Veio uma de 7.5 bonita Tivemos a 1.725 Show de bola só que precisamos de 2 milhões aqui já estaria parando vamos continuar 650 647 639 subimos a mão 1 milhão e 600 bacana 1 milhão e 569 baixou bastante agora vamos subir um pouquinho aqui para recuperar 1 milhão e 400 1 milhão e 335 tem uma sequencia meio ruim 1 milhão e 397 1 milhão e 491 1 milhão e 585 poderia haver uma de 7,5 agora 7,5 vindo 1 milhão e 866 vamos se expor menos ao risco agora e veio outra de 7,5 que danado agora pode ser que demore um pouquinho para vir outro 1 milhão e 871 outra de 7,5 caramba 1 milhão e 878 1 milhão e 877 falta 100 e poucos mil dnbs para chegarmos em 2 milhões chegamos a 130 mil faltando ali né 1 milhão e 862 1 milhão e 860 1 milhão e 865 aperto vamos levar com cuidado 1 milhão e 862 1 milhão e 8662 wow 1.859.000, show de bola, vejo dos meios, precisamos de 121.000 satoshis de BNB, chegamos pertinho, vou subir aqui um pouquinho a mão e ver se vai agora. Vai ficando tenso para o final, 1.850.000. Vou subir um pouquinho aqui. Um milhão, show de bola, 1.898.000. Foi a vez que chegamos mais perto. Tivemos um 12.5 agora. Precisamos de um 3.5. Vamos ver. Vamos de novo. 1.836.000, 1.855.000. Uma sequência boa que já encerraria os 2.000.000. Oh, 7.5, 1.902.000. Falta 98.000. Reduzimos a mão. Levar na ponta dos dedos. O vídeo vai ficar grande, mas vamos tentar não forçar muita banda. bem que 20% é forçar bem. Show de bola, mais uma de 2.5, 1.911. faltou 89.000. 1.914.000. faltou 86.000. Aperto. 1.917.000. faltou 83.000. 1.921.000. faltou 79.000. 0.917.000. Meta calma. Sinalizando. Lá de 79.000, mais baixo. 1.925.00, 11.915.00, 11.9016.000. Eu esperava uma sequencia ali de 4 ou 5 loss, para daí subir um pouco a mais. 1.908. 902. 4 loss. 7,5. Nada mal, não da para reclamar, mas eu iria subir a mão se tivesse mais um loss. 7,5, show de bola. 1.893. 906. 911. Mais perto que chegamos, faltando 79.000. Baixando de 1.900.000 eu vou subir a mão. Subir a mão. 905. Baixar de 850, vamos dobrar também. Por enquanto não baixou. Mantendo ali perto de 1.900. 1.900.000. Subimos a mão. Vamos dar uma forçadinha aqui para o vídeo não ficar muito longo. 1.900.000. 850.000. 850.000. 850.000. 850.000. 850.000. Show de bola, show de bola, show de bola. 1.936.000. Falta 64.000. 1.900. Poderia virar uma de 7.900.000 agora para ajudar. 1.900.000. 1.900.000. 1.900.000. Falta 56.000. Vamos lá. 1.900.000. 991, reduz, 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 clica, 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 dobra e clica, 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 dobra e clica. Eita, nós, chegou pertinho? E dois milhões, dois milhões, dois milhões. Sensacional. Esse mundo é surreal. Escolhi a opção para 30 dias, se você está olhando esse vídeo, só falta 376 boxes desse à venda. Tinha 2 mil, eu não consegui gravar durante o dia. Consegui comprar agora. Olha só, ao vivo, 0.2 BNB, vai me render 15%. Sensacional. Merece um like e uma inscrição. Tchau. 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 Tchau.